E aí, galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comenta e já fazendo um novo vídeo aqui, já tá explicado aí, Goku Daima acaba de chegar, na verdade... Pô, engasguei! Olá, ele! Na verdade, galera, o Goku Daima vai chegar depois de todo o episódio que vier, tá? Então já teve a calmaria ali, tá explicado, a Mandai soltou a explicação lá, então vamos ficar mais calmo, vai tá tudo certo aí pra próxima semana, provável Revenge Stuff, ainda bem, eu já tava ficando furioso, vai! Então sim, galera, Goku, cabeça de Moringa, chegou aí, fica tranquilo, ele vai chegar depois de todo o episódio, tá? Então temos que esperar os episódios de Dragon Ball Daima, tá? Por que que acontece? A Toei não ia liberar o personagem sem antes sair primeiro o anime. Então, toda sexta-feira você vai receber um Z-Power desse pra ter o Goku cabeça de Moringa aí, tá bom? Então fiquem calmos, peguem seu Goku cabeça de Moringa e aguardem a próxima Revenge Stuff, provável, ou Banner Riser, como nós falamos ontem.